E aí, meu povo? Peraí que tem espaço pra poder bater palma e dar a volta. Bater palma aqui. Fala, Fabi! E aí, meu povo lindo? Tá aqui? Tá aqui. Tô fazendo uma bateria de vídeos aí pra vocês. Esse aqui é os meus primeiros lápis de cor. Isso, pessoal. A Fabi, além de fazer pintura por números e pintura diamante, ela colore. Ela voltou a colorir de uns tempos pra cá. E eu tenho me surpreendido com os resultados, porque eu não sou profissional. Tem pouquíssimo tempo que eu estou colorindo. E eu estou conhecendo uma gama de materiais e de novidades aí. E quero agradecer o apoio de todo mundo que está acompanhando o canal. Beijo pro pessoal de colorir, beijo pro pessoal de pintura diamante, e beijo pro pessoal de pintura por números. Sem mais delongas, vamos ver os primeiros lápis da Fabi. E já digo de antemão que eu tô começando muito bem, tá? Muito bem mesmo. Tem pessoas que não têm esse material que eu tenho. Eu tenho um material excelente. Excelente mesmo. Que até eu, às vezes, fico assim de cara. Então, vamos começar pelo rolinho. Esse aqui é o rolinho. Eu adoro rolinho. Adoro rolinho mesmo. E eu nem sabia que existia. É, sim. Eu era muito chucra. Eu não sabia que existia rolinho. Aprendi de um pouco tempo pra cá. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem no meu rolinho. O que eu mais gosto no rolinho é esse pedaço de poder abrir. Daí eu pego assim, faço igual um tapetinho assim vermelho. Eita! Então, o que que eu tenho aqui no meu rolinho? Eu tenho os lápis aquareláveis da Faber-Castell. São eco o quê? É eco. Da série eco aquarelável. Entendeu? Esses lápis aqui. Não. São bons, lindos. Mas eu vou te mostrar os meus xodós também. Então, ó. Tenho, se eu não me engano, são 36, 24, 24 cores. Que eu não contei. Porque esses já estavam aqui. Eu tenho esses aqui. Uma caixinha de 12 da Gioto. Gioto é tudo de bom. Um excelente lápis. O que eu estou fazendo coleção são esses aqui. Esses lápis da Derritch. Quem conhece aí? Ó. Esses lápis da Derritch. Estou fazendo coleção deles. Estava comprando avulso até umas três semanas atrás. Porém, eu decidi que eu vou comprar a lata com 72. Então, estou juntando aí. Vamos ver se eu consigo. Quero comprar a latinha de 72. Outros lápis que eu gostaria de ter da Derritch é o aquarelável. Ó. Esse aqui é aquarelável, tá? Só que assim. Passou no papel, aquarelou, secou. Você não consegue mais. Tipo assim. Você não consegue mais aquarelar ele. Ele seca e não tem como. Esse aqui, que é o Watercolor. Isso é um pouquinho que eu sei, tá pessoal? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Esse da Watercolor aqui da Derritch. Esse sim. Não sei se a gente pode falar que é aquarelável, né? Deixa aí nos seus comentários. Eu posso falar que um lápis que seca e eu não aquarelo ele de novo é aquarelável ou não? Vamos lá. Fale pra mim. Porque é muita novidade. Esse aqui você pode passar, colorir, vir passar de novo. E você consegue estar trabalhando com ele. Então, essa coleção é uma coleção que eu gostaria de ter também da Derritch. Porque os lápis da Derritch são maravilhosos. Aqui eu tenho minha Waterbrush. Waterbrush. Né? Um esfuminho. Que eu ainda não me dei bem com o esfuminho. Porque eu ainda não aprendi a utilizar o esfuminho direito. Tá? Estou aprendendo aos poucos. E eu tenho aqui lápis, esses seis lápis que eu deixei separado pra fazer tons de pele. Aqui é o extensor. Né? Eu acho que todo mundo já conhece o extensor. Quando tá o toquinho lá de lápis, você vê, encaixa aqui e continua. Isso aqui eu achei sensacional. Eu nem sabia que existia isso. E esses aqui são os mesmos dos aquareláveis. Só que eu vi que não é muito legal fazer pele com aquarelável ou não. Tem gente que consegue. Eu ainda não consigo. Eu deixei separado pra treinar. Que é o que eu uso pra fazer tons de pele. Então, esse é o meu rolinho. Vamos fechar o bichinho aqui de novo. Tô adquirindo um outro rolinho pra colocar os lápis da Derent. Né? Então, eu quero ver até o que eu vou fazer com a lata. Porque... São lápis que... São os lápis da minha vida. Vamos dizer assim. Eu conheci primeiro os lápis da Derent. E eu... Meu Deus, apaixonei. Daí, eu adquiri esse aqui. Que é uma coleção da Faper Castel. Que não é aquarelável. E eu vou admitir que eu comprei esses lápis somente por causa desses três lápis aqui. Que são tons de pele. Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar pra vocês. São somente tons de pele. Ó. Esses... Três aqui, ó. Cadê? Faltou um. Aí ele aqui, ó. Aqui. Eu adquiri por causa desses. Ô, Faper Castel. Pô, faz uma caixa de lápis de cor só com tons de pele aí, ó. Vocês estão podendo fazer isso, né? Ó. São ótimos. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. É... Catalogando as minhas cores. Eu tenho um caderninho de catalogar. E eu vou mostrar pra vocês. Não nesse vídeo pra não ficar muito grande. Isso aqui é só pra tom de pele. Isso aqui é maravilhoso, tá? Rondos, lápis. Uma sacada muito boa da Faper. Eu adorei. Então, esses ainda não estão no rolinho porque não cabem. Mas... São da coleção Eco. Também são bons, tá? São bons lápis, sim. E... Eu tenho essa. Já dá pra fazer muita coisa. Eu tenho aqui um dos meus... Meus dois xodós que eu ganhei de presente. Giotto Supermina. Nessa latinha fantástica que eu ganhei de presente, tá? Olha, não tem nem palavras pra falar. Porque, não. Quando eu era criança, eu nem pensava em ter um lápis desse, né? Fui ter agora com quase 40 anos de idade, praticamente. Esse é um lápis, pessoal. Que ele é... Ele é mais grosso. Acho que a mina dele é mais grossa também. E ele é um lápis, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um da Giotto aqui. Deixa eu pegar um da Faper. Mais fácil. Que é tudo mesmo tamanho, padrãozinho. E eu vou mostrar pra vocês a diferença do Supermina. Vou dar isso aqui. Olha só. Você já vê que ele é mais grosso. E olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Estão vendo? Ele é bem mais grosso. Olha a mina dele como ele é bem mais grossa, ó. Tá vendo? E é uma delícia de lápis, viu? É uma delícia. E eu adoro esses lápis. Uso bastante. Não é pouco. Uso com força mesmo. Depois da Daryl Tins. São os lápis que eu uso. E uso muito. E eu tô fazendo tabela de cores deles. Tô aprendendo a mexer com eles. Então, essa aqui é a minha coleção Supermina. A latinha. Maravilhosa. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui. Beleza. E eu vou mostrar pra vocês um lápis que eu ganhei. Ele é da China. Ele é importado. Nós compramos ele. Na realidade, a Dary comprou ele. Achou. Isso é uma peça excelente. E eu não conhecia. Ele é um... Ele é o Watercolor Pencil. Não sei se eu tô pronunciando certo. Mas são lápis aquareláveis. Tá? E são bons. Vem nessa lata lindíssima. Olha só. Olha aqui. Deixa eu mostrar essa lata pra vocês. São lápis, além de lindos, são bons. Quero ver se eu faço um colorido com cada um deles. E posto pra vocês o lápis e o colorido. Olha só. Como que esse lápis vem bem cuidado. Ele vem com uma proteçãozinha. Ó. Mostrar pra vocês. Ele vem com pincel. E eles são... Pessoal. Isso aqui... É... 72 lápis. Ó. Tcharam! Olha que lindo! Gente, isso aí é... Isso aí é... Não é só boniteza, não. É bom também. Ó. Então... Estão numerados, né? Eu vou trocar só o número deles. E... É maravilhoso. E são aquareláveis. E é muito lindo a aquarela desses lápis. Certo? Então, esses são os meus primeiros lápis de cor. Eu ainda vou adquirir os da Derrant. E vou adquirir o Watercolors. Vou colocar aqui. Sem mais delongas pra... Pro vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha... Meu primeiro material de colorir. Sou muito grata a Deus. Por ter a oportunidade de ter. E... São, assim... Excelentes. Qualquer... Qualquer dia desses eu vou colorir com cada um deles. E vou mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau.